Sandovalina, 13 quilômetros Como que sabe que é da... O que eu vi, né? Fala da fila do Porto Espastagem linda lá em cima? A outra árvore também Olha que bonito! É uma arquitetura, hein? Bem-vindo Sandovalina Outro rosto chicão Bacana aqui Nossa, olha a represa tá cheia, hein? Tchau! 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 água em lisa linda Hoje dia 6 do 2 de 2023 Babagua Praia Clube Obra inaugurada em 27 de outubro de 1990 Prefeito Rosival Aparecido Rodrigues Então é isso pessoal Estamos no Babagua Olha que arvelinda maravilhosa Top hein Beleza? Curte aí Se inscreve Dá uma força Muito bacana aqui Os banquinhos O paisagismo tá bonito Tá legal aqui Bem organizado O pessoal da prefeitura Tá de parabéns aqui Pelo espaço deles Beleza? Fui 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 Fui